Infelizmente, um incêndio de grandes proporções destruiu a casa da sogra do cantor Gonzaga Lu, localizada na Vila Irmã Dulce, zona sul de Trezena. Na madrugada do último domingo, isso aconteceu. O fogo consumiu 90% dos bens materiais da residência e destruiu completamente o acervo musical e histórico do cantor. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. Esse é o nosso Apelo no Ar. Olha a produção, olha a Tracy, minha preferida. Quando vocês me observaram cabisbaixos, eu estava ouvindo, estou com retorno. Sabe o que é? É a tristeza nesse momento desse local onde nós estamos. Com imagens de Francinho Souza, um veterano, ele já pode até começar a mostrar aqui as imagens enquanto eu converso com o Gonzaga Lu e ele vai explicar essa situação aqui, que é realmente de muita tristeza. Esta casa, ela foi realmente incendiada. Ela está desta maneira. Olha só a situação. Além do acervo musical deste piauiense, deste artista que o Piauí todo conhece. Olha a situação desta residência que pertence à sogra dele. Olha, é realmente lamentável. E aqui, o que é que você está precisando? Seria até assim. Estão os nossos olhos, mas eu quero ouvir como é que tudo isso aconteceu. Bom dia. Você está ao vivo para o planeta. Bom dia, Tony. Bom dia a todos vocês. Estevam entrar na década. Alô, mundo, né? Bom, aqui foi onde aconteceu tudo, né? Aqui já tem algumas coisas que já estão sendo demolidas. Aliás, já foram demolidas. A gente já está na fase de reconstrução. E o que acontece é que aqui do lado teve um curto, né? Onde pegou fogo aqui do lado desse pé de manga. Um quarto do lado onde tinha todo o acervo, tinha instrumentos, tinha bastante coisa nesse outro quarto. E aqui onde nós estamos, que era exatamente o quarto da minha sogra e do meu sogro, que foi de 100%, nada sobrou. A gente precisa, nesse momento, reconstruir, retornar à vida normal e refazer. tudo isso aqui. Demolir paredes, refazer toda a história que a gente está necessitando, né, que é essa. E aí você faz aquele apelo para a sociedade. Com certeza. Que a cada um de vocês, que está na história, que nos ajude a reconstruir, a refazer tudo isso, é uma nova vida que a gente vai ter que reiniciar e tocar a vida para frente. Com a ajuda de vocês, a gente está por aqui. Está certo. Inclusive, já colocou exatamente no seu vídeo, você pode ver através desse Pix. Você pode ajudar, sim, a este artista piauiense. E ele mora aqui do lado, olha. Parei de meia com a casa da sua sogra. Ali, olha, fica exatamente a residência do Zagandu. Ali é a nossa casinha do outro lado, né, é o nosso... E lá não aconteceu nada, mas nessa divisória para cá foi onde foi, realmente foi tudo destruído, né. 90% daquela parte da cozinha do lado também está no mesmo formato. E nós estamos aqui exatamente nessa situação... Para que a gente possa... Está certo. Então, está aí o Pix. Vamos ajudar a esse artista a reconstruir a vida dele. Você, minha preferida. Volto com você, Tracy. Tá aí, Tony Black, obrigada pelas informações. Você de casa, viu aí o contato, o Pix? Vamos ajudar. Você trata de uma pessoa muito querida e que faz parte da história da nossa Teresina, da nossa capital, do nosso Piauí. Você de casa, seja ferramenta de Deus, faça a sua parte. Imagine você reconstruir tudo do Zé, aquilo que você construiu ao longo de toda uma vida. Ajude, faça a sua parte, seja solidário.